Oi gente, em dezembro agora completou dois anos que eu fiquei absolutamente livre da química no meu cabelo, que eu não tenho mais coloração. E eu venho recebendo ao longo desses meses, desses anos que eu falo sobre o meu cabelo aqui no canal, muitas perguntas. E a principal delas é como lidar com as críticas. E é isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Vamos lá acompanhar? Para tomar a decisão de assumir os cabelos grisalhos é uma decisão muito importante, é uma decisão que mexe muito com as nossas dúvidas. A gente fica inseguro, porque afinal de contas a gente ouviu a vida inteira que deixa a gente com a cara mais envelhecida, que deixa com cara de relaxado. Enfim, são inúmeras críticas, são inúmeros adjetivos negativos associados a essa decisão. E é natural que a gente fique em dúvida, que a gente tenha insegurança. Eu também já passei por isso. Mas, a gente também é obrigado a conviver com aquelas pessoas que vão chegar e dar a sua opinião sem a gente pedir. É quase que um mantra aqui em todos os meus vídeos, né? Eu falo sempre isso. Que a gente deve, em primeiro lugar, se olhar, ver se a gente está feliz, se a gente está satisfeito com aquilo que a gente está vendo no espelho. Antes de dar importância àquilo que as outras pessoas estão pensando. Mas eu também sei que não é nada fácil, que algumas pessoas têm um pouco mais de segurança e outras não. Algumas ficam realmente preocupadas com a opinião das outras pessoas. Principalmente quando é uma coisa que a gente está querendo muito e vem uma pessoa e joga um balde de alga fria e desmorona toda aquela ideia que a gente tinha, né? Toda aquela empolgação que a gente estava pensando. Antes de tudo, a gente tem que estar certo que a gente realmente está disposto a enfrentar os olhares críticos, porque as pessoas vão olhar para a gente, sim, com uma cara diferente. Afinal de contas, o processo da transição não é nada fácil. A gente fica com várias cores de cabelo. E como eu disse, é sempre associado a relaxamento, a falta de amor próprio, a falta de cuidado. Mas quando você tem certeza da sua escolha, quando você realmente quer aquilo, você quer de verdade, fica muito mais fácil lidar com esse tipo de comportamento vindo de outras pessoas. E eu sempre falo aqui que é inevitável que de vez em quando apareça um ou outro que vá dar a sua opinião, mesmo que a gente não tenha perguntado. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu sempre repito que a gente não tem que ficar dando importância, não tem que dar ouvidos àquelas pessoas que não têm relevância na nossa vida. É claro que quando a gente toma uma decisão, a gente sempre vai perguntar uma opinião, aquela pessoa que a gente tem mais intimidade, que a gente confia no gosto daquela pessoa, que a gente respeita, que a gente sabe que ela nos respeita também. Mas tem pessoas que realmente estão ali só para nos magoar. Elas querem apenas atingir com a sua opinião. Elas não estão preocupadas realmente com a nossa escolha. Elas não estão preocupadas com a nossa aparência. Elas querem simplesmente expor o que elas pensam de forma grosseira, muitas vezes de forma ofensiva. Então são essas pessoas que a gente tem que filtrar, são essas opiniões que a gente não deve dar importância. Apenas aquelas opiniões que foram pedidas daquelas pessoas que a gente gosta, que a gente confia e que realmente vão fazer a diferença para a gente poder ponderar, para a gente poder escolher e tomar a melhor decisão que vai nos deixar feliz. Mas se você cruzar com alguém, com esse tipo de comportamento, não se abale, não bata a boca, não discuta. Afinal de contas, aquela opinião não tem importância para você. Porque, claro, às vezes a gente vai ficar irritado mesmo, mas no meu caso eu ficava muito irritada. Não era só porque a pessoa estava dizendo que meu cabelo estava feio ou porque antigamente era mais bonito. é porque eu ficava indignada com aquela falta de respeito em relação a não respeitar o que eu queria e ficar dando opinião sem eu estar pedindo. Eu acho que a falta de educação era o que mais me irritava. Não a opinião da pessoa em si, mas ficar escutando uma coisa que eu não perguntei, sabe? Tipo, não perguntei nada. Por que você está me dando a sua opinião? Então são pessoas que não têm relevância na nossa vida, logo o que elas pensam não faz a menor diferença. Deixa elas falarem, não discuta, não tente explicar, porque quanto mais você explica, mais aquela pessoa vai tentar te convencer de que o que ela pensa está certo. E se você não acha que está certo, não vale nem a pena ficar ali discutindo esse assunto. E eu acho que um ponto muito importante também nessa questão dessa transição, dessa mudança, dessa decisão que a gente toma, que envolve uma mudança radical, é que a gente seja discreto. Quanto mais você fala de você, algumas pessoas entendem que aquilo ali é uma abertura que você está dando para que elas possam opinar, para que elas possam falar também, comentar, discutir, expor o que elas pensam a respeito do seu cabelo, da sua vida, porque, gente, isso se aplica a qualquer coisa da nossa vida. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente expõe a nossa vida, algumas pessoas acham que elas têm o direito de falar e se meter e dar palpite em coisas que não dizem respeito a elas. Então, esse é o ponto principal. Sejam discretos. Não comentem a vida de vocês para pessoas que não têm importância. Mesmo aquelas que, independente do seu comportamento, vão chegar até vocês para dar opinião que não foram solicitadas, para criticar, para falar, para fazer comparações, porque isso também é muito comum, né? Uma pessoa fazendo comparações, associando a coisas negativas, não deem importância. Deem importância apenas a pessoas, a opiniões que tenham relevância, que sejam importantes para vocês. E, por fim, gente, um cabelo natural, um cabelo grisalho, um cabelo sem química, não faz dos outros cabelos coloridos, sejam loiros, seja castanho, não faz com que eles sejam feios. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu escolhi o cabelo grisalho, você vai escolher o seu cabelo grisalho, mas não significa que, a partir de agora, o que a nossa escolha seja mais bonita do que as outras escolhas. Ela pode ser a mais bonita e precisa, e deve ser a mais bonita para a gente. E não fazendo essa disputa, essa comparação, ninguém está disputando qual é o cabelo mais bonito. A gente tem que ser feliz com as nossas escolhas. A gente tem que se olhar no espelho e ver o que está bom, se está gostando, se está se sentindo bem. E é isso que é mais importante. Então, não é uma disputa de qual é o cabelo mais bonito, não é porque o cabelo grisalho agora, está todo mundo deixando o cabelo grisalho, que o cabelo louro ou qualquer outra cor de cabelo passou a ser feio. Não é nada disso. É o respeito às escolhas alheias, é o respeito à sua decisão, isso que a gente tem que levar para a vida toda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!